Já vamos dar início a nossa entrevista com o comandante do 4º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária e Ambiental de Minas Gerais, lotado aqui em Itajubá, o Sargento Fernando Sanches. Sargento Sanches, é um grande prazer conversar com você. Bom dia. Prazer é todo meu, entendeu? Estou aqui à disposição e é um prazer poder conversar com os amigos da Panorama. Pois é, Sargento. Nós tivemos um final de semana prolongado, muita atividade nas rodovias e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que houve de destaque, se foi elevado o número de acidentes ou se tudo transcorreu na normalidade. A Polícia Militar intensificou o policiamento nas rodovias, isso desde quarta-feira, antes do início do feriado. E o policiamento correu a mil maravilhas até o último dia, entendeu? O último dia, infelizmente, nós tivemos um acidente grave na região, na cidade de Cristina, entendeu? Onde veio o condutor de uma motocicleta e a esposa vieram a falecer. Um acidente com vítima fatal, duas vítimas fatais. Agora, esse acidente, são pessoas de Cristina, já próximas de Cristina e colidiram, parece que teve um caminhão envolvido no acidente também? Sim, o condutor da motocicleta, juntamente com a esposa, eles saíram no final de semana e eles estavam retornando para a cidade de Cristina, Eles moram em Cristina e estavam vindo sentido São Lourenço para Cristina e um caminhão estava trafegando no sentido de Cristina para São Lourenço. Isso bem próximo da chegada da cidade, da entrada da cidade. E o condutor da motocicleta, entendeu? Ele veio fazer uma ultrapassagem local proibido, faixa contínua, segundo a versão do condutor do caminhão e veio a se chocar de frente com o caminhão, entendeu? Momento que a motocicleta pegou fogo. Era o motociclista, o piloto da moto e a acompanhante faleceram então? Sim, o condutor da motocicleta, ele ficou preso nas ferragens, entendeu? E a esposa que estava na garupa, ela foi arremessada um pouco longe do veículo, entendeu? Ela não chegou a ficar nas ferragens e o condutor do caminhão, ele falou que não teve nem tempo de poder prestar o socorro, de conseguir tirar o condutor da motocicleta. E logo o caminhão também começou a pegar fogo e não teve condições. Sargento, já em conversas anteriores com o comandante da polícia rodoviária, o sargento Marcelo de Figueiredo, ele já dizia que uma boa parte dos acidentes, eles acontecem nos últimos 25 quilômetros que antecedem a chegada. Pode ter sido isso? A ansiedade de chegar logo em casa que veio, como vários outros acidentes, provocar mais esse acidente fatal? É mais um dos itens que a gente pode somar para a ocorrência do acidente, né? O que eu vejo ali que foi mais grave mesmo foi a ultrapassagem em local proibido, onde tinha faixa contínua. O condutor da motocicleta, ele não deveria ter efetuado a ultrapassagem. A perícia técnica teve no local, entendeu? Realizou os trabalhos de praxe para ver quem realmente deu causa ao acidente. Mas segundo as versões do condutor lá do caminhão, entendeu? Foi realmente a ultrapassagem em local proibido, onde o motociclista veio a se chocar de frente com o caminhão. A informação que nós temos é que além de faixa contínua, era uma curva sem visibilidade. É, o caminhão ele tinha acabado de fazer uma curva e a motocicleta também tinha acabado de fazer uma curva. O local bem perigoso, já ocorreu outros acidentes. Então a gente vê que mesmo morador da cidade, que sabe que o local é perigoso, não respeitou a sinalização da faixa contínua. Tiveram mais acidentes, tiveram mais ocorrências ao longo desse feriado nas estradas ou tudo transcorrendo à normalidade? Tudo, graças a Deus, transcorreu na normalidade. Teve outras ocorrências, mas apenas com danos materiais e houve apenas os registros, os devidos registros. Ok. Sargento, muito obrigado pelas informações e boa sorte. Agradeço a oportunidade, entendeu? E agradecer também o pessoal de Cristina, o prefeito de Cristina, o sargento Teodoro, que teve à frente da ocorrência, os nossos amigos lá do Corpo de Bombeiro, o pessoal do Bombeiro Civil também. Eu gostaria até de aproveitar para citar aqui que foi um trabalho em equipe que foi feito lá e conseguimos liberar a pista e realizamos um bom serviço lá, embora seja uma fatalidade que deixou a cidade, todo mundo da cidade triste, que é uma cidade pequena e infelizmente ocorreu o imprevisto devido à falta de observação com relação à faixa contínua. Ok. Sargento, muito obrigado mais uma vez. Eu conversei aqui com o comandante do 4º Pelotão de Polícia Militar Rodoviária e Ambiental, aqui de Itajubá, Sargento Fernando Sanches.